Bom dia, galerinha! Nós iremos estudar agora sobre a revisão de ciências, o qual a gente vai revisar três conteúdos importantes. O primeiro é os calendários em diferentes culturas, que está na página 69 a 73. O ar, páginas 76 a 82. A energia eólica está nas páginas 86 a 91, certo? Nós iremos agora revisar o conteúdo dos calendários. Para isso, nós devemos saber qual é o significado de calendário. Nós temos aí na página 69, calendário é um sistema de medidas que, baseados em movimentos, dos astros, divide os tempos em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados levou bastante tempo para tomar a sua forma atual. Então, esse calendário que a gente estuda hoje, que a gente tem no nosso dia a dia, ele está dividido em anos, meses e dias. E para chegar a essa forma atual, ele teve que ser modificado. Então, existem três tipos que são levados em conta no calendário. Primeiro, o dia solar, que é o tempo que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu, como, por exemplo, o tempo entre dois poros de Sol, um atrás do outro, um dia solar dura em média 24 horas. O mês lunar, o tempo de um ciclo inteiro das fases da Lua, esse ciclo dura 29 dias e meio. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua, para ordenar o tempo dos meses. O calendário que usamos foi influenciado por média medida lunar. E por isso, nossos meses têm em torno de 30 dias para se manter perto desse ciclo. O ano solar é o tempo entre dois inícios de uma mesma estação, como, por exemplo, o tempo entre o início do verão e o próximo que virá. Este ano solar leva o mesmo tempo que nosso planeta leva para dar a volta completa ao Sol. Com esta medida, definimos com precisão o início das estações climáticas, ou seja, as estações do ano. Lá na página 70 e 71, nós iremos estudar alguns tipos de calendário. O primeiro, o calendário solar egípcio. No Egito antigo, por volta de 5 mil anos atrás, usava-se um calendário que tinha 12 meses de 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertenciam a nenhum mês. Para formar 365 dias e ficar em sincronia com os ciclos solares. Nós temos também o calendário Juliano. Os romanos de pouco mais de 2 mil anos atrás tinham um calendário confuso com 10 meses lunares, que não tinham a mesma medida em todos os lugares do domínio romano. Cada lugar media os meses do seu jeito. Assim, até quando ele era celebrado por político Júlio César, que pediu ao astrônomo para organizar o calendário solar em 12 meses com 365 dias, que é aquele mais próximo que a gente utiliza hoje. Já o calendário gregoriano que está no sistema Juliano era considerado mais preciso. Até então que, já durante a Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o ano-calendário Juliano assumido. Então, nós estudamos também na página 71 sobre o ano bissexto. Então, o ano bissexto vem da Roma Antiga, do calendário Juliano. E ele é este, está dividido em 4 em 4 anos, normalmente em fevereiro. E por que esse ano é chamado de bissexto? Era chamado de bissexto antes de calendário Martim, que significa bissexto antes do dia do início de março. Com o tempo, passou-se a se chamar o ano que ainda aparecia de bissexto. Então, o ano bissexto, ele acontece de 4 em 4 anos e o mês de fevereiro, ele vai ter 29 dias, certo? Então, lá no conteúdo sobre o ar, a gente vai explicar o que é a atmosfera. Que a atmosfera é a camada que envolve a Terra e que o ar, ele está em todos os lugares, dentro e fora do nosso corpo. Nós estudamos também que a quantidade de ar atmosférico são nitrogênio, oxigênio e o gás carbônico. O oxigênio é o ar de maior importância para os seres vivos, pois é o ar que respiramos e o seu símbolo é O2. O nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Seu símbolo é N2. Apesar de o gás carbônico ser encontrado em pouca quantidade, possui uma grande importância. Ele é utilizado pelos vegetais na produção do seu próprio alimento, através da fotossíntese. Nós estudamos sobre os tipos de vento, que nós temos o exemplo aí, brisa, vento alíseo, ciclones e extratropicais. E temos o furacão, tornados e tomba de água. Todos esses aqui são os ventos, além do vento alíseo também. Certo? Então, nós estudamos também que existem instrumentos que podem medir o vento. Primeiro, o anemômetro. Segundo, a piruta. E terceiro, o catavento. Certo? Lá na página 82, de acordo com a velocidade dos ventos, é possível dizer quando uma massa de ar chegará a um determinado lugar. Para medir essa velocidade, usa-se o anemômetro. Já a biruta tem a forma de um saco aberto nas duas extremidades e é usado em aeroportos para que os aviões possam aterrissar de forma ao contrário ao vento. Já o catavento indica a direção do vento e ele pode ter diferentes direções. Norte, sul, leste e oeste. Certo? Então, nós iremos estudar sobre a energia eólica, que está lá na página 86. A energia eólica pode ser considerada uma das mais renováveis do planeta, ou seja, é uma energia natural que ela não se esgota, certo? O aerogerador é um aparelho que transforma a energia do vento em energia elétrica. A energia eólica é considerada uma energia limpa, que não usa danos à natureza e nem ao ambiente. Então, a energia eólica é utilizada muito pelas pessoas hoje em dia e é uma energia considerada renovável, que ajuda na mansão da natureza, certo? Então, o homem aproveita o vento de diferentes formas. O homem aproveita o vento de diferentes formas, utilizando-os nos moinhos, né? Na tentativa de ultrapassar seus limites, ele pode também velejar um navio. Ele precisa também do vento para viajar também em um balão. A poluição do ar. Nós temos aqui o que é preciso tomar medidas para reduzir a poluição. Primeiro, lá na página 89. Regular os motores dos automóveis, criar combustíveis que poluam menos o ar, colocar filtros nas chaminés das fábricas e evitar desmatamentos, plantar árvores e incentivar o uso de adoção de novos meios de transporte, como a bicicleta. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, Ah, eu não uso a bicicleta porque eu gosto de andar de carro. Mas se você tem uma bicicleta em casa, você pode andar nela, né? Porque você também estará protegendo o meio ambiente. Isso é uma das formas mais renováveis de proteger. Porque o combustível, ele é retirado também da natureza e aí também ele vai poluir o ar. Nós também estudamos sobre algumas doenças contagiosas transmitidas pelo ar. Nós temos a varíola, a rubéola, o resfriado e a gripe, o sarampo, a pneumonia, a meningite e a tuberculose. Cada uma dessas doenças vai ter um sintoma e a forma de contágio, certo? E essas doenças, todas elas são causadas por bactérias ou vírus. Inclusive, essa de hoje que a gente está mexendo com o mundo inteiro, que é a Covid-19. Ela, através de um vírus que é transmitido pelo ar também e através do espio, ela pode contagiar várias pessoas, certo? A gente não tem, tem muitos alunos que me perguntam, Ah, tia, por que a Covid-19 não está no livro? Porque essa doença foi transmitida agora. Então, muitos estudiosos, perdão, estão ainda estudando sobre essa doença. Então, as pessoas aí não sabem bem, mas também que ela é transmitida pelo ar, tá certo? Então, no nosso trabalho de ciências, nós iremos responder dez questões. Na primeira questão, vocês irão responder o que é um calendário, certo? Vai estar lá no começo dos capítulos que a gente estudou e aí você vai dizer. Segunda questão, cite os três ciclos que são levados em conta no calendário, certo? Lá vai ter três ciclos importantes. Terceira questão, escreva quais são os meses do ano. São doze, todo mundo já sabe, desde pequenininho, todo mundo estudou sobre isso. Quarta questão, quais foram os calendários a estudar? Cite o nome deles. Aqui eu só pedi para você colocar o nome. Foram três, né? Cinco, quem criou o calendário gregoriana? Você vai ler lá na parte dos calendários e vai colocar quem criou. Sexta, qual é a camada de ar que envolve a Terra? É o quê? Termosfera, atmosfera ou troposfera? Sétima questão, quais são os gases encontrados em maior quantidade no ar? Vai ter três lá, somente um vai ser encontrado em maior quantidade. Nona, cite os tipos de ventos que estudamos, certo? Então, você vai colocar cada um. Não precisa falar sobre eles. Coloque apenas os tipos. Décima questão, escreva o nome dos instrumentos usados para direcionar o vento. Então, nós temos os três instrumentos e você vai colocar o nome de cada um deles, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia. Até a próxima aula. Bons estudos! Bons estudos!